Então, Silvio, você estava fazendo uma palestra sobre a internet das coisas aqui no Fisly e eu queria te perguntar em relação à situação computacional que a gente se encontra hoje. Como que ela está e o que isso acarreta para o usuário em relação à privacidade, à vigilância? O grande problema hoje na comunicação, principalmente na comunicação pela internet, é que supostamente a gente usa serviços de graça, mas esses serviços não são de graça. A gente paga com a nossa privacidade, a gente paga com a nossa comunicação. Ou seja, todo esse modelo de negócio é baseado na espionagem. A gente não tem controle com o que é feito dessa espionagem. Por exemplo, a gente pode chegar numa situação futura na qual a gente tente comprar um plano de saúde e, com base na nossa comunicação anterior, que já foi espionada, aquela empresa, uma determinada empresa, operadora de plano de saúde, deu um preço diferenciado porque a gente tem algum histórico de doença, alguma coisa do tipo, que a gente não quis necessariamente divulgar. Então, isso seria, digamos, uma parte mais escabrosa. Mas existe uma parte mais simples, que é justamente a gente não ter controle da nossa comunicação. E você falou muito em relação à soberania computacional. Explica para a gente um pouquinho o que seria isso em relação ao software livre. Soberania é você ter controle e autonomia para definir o seu destino. Soberania computacional seria justamente a gente transpor para o digital essa capacidade. Então, não adianta você ter um dispositivo, ter um telefone celular, ter um computador ou usar a internet se você não tem capacidade de um controle efetivo do seu dispositivo, se você não consegue modificá-lo, se você não consegue atualizá-lo indefinidamente. E, hoje, a tecnologia é fechada em modelos baseados, por exemplo, na obsolescência programada. Um telefone celular, ele às vezes não dura um, dois anos. Você já precisa trocar para um próximo modelo. E isso não é uma condição inerente à tecnologia que ela se desfaz naturalmente. Sim, a tecnologia se desfaz naturalmente. A gente se desfaz naturalmente. No entanto, esse esfacelamento é programado para durar um certo tempo. E isso tem consequências, por exemplo, ecológicas. Isso tem consequências, por exemplo, da capacidade de um país, ou de uma cidade, ou de um grupo social, de produzir uma tecnologia que seja pari-passo com uma tecnologia feita no estrangeiro, por exemplo. Então, a soberania computacional, ela tem um lado do controle do que a gente tem e, por um lado, o controle do nosso processo, para onde a gente quer chegar. Nós dependemos, hoje, em termos de Brasil, de equipamentos produzidos no exterior e isso, evidentemente, encarece toda a nossa vida. E nós somos, efetivamente, impedidos de produzir a nossa própria tecnologia no mesmo nível que a tecnologia internacional, por conta de patentes, por conta de segredos industriais e por conta de grandes interesses. Então, por um lado, a gente tem o problema da espionagem, que ela poderia ser minimizada com produtos manufaturados localmente, por outro lado, a gente não consegue produzir esses produtos. E não é por falta de conhecimento. No Brasil, a gente tem capacidade técnica, a gente tem conhecimento, a gente tem cientistas, engenheiros e engenheiras com toda a capacidade de produzir isso. A gente não tem, hoje, condição para levar isso a cabo. Por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma fábrica de microprocessadores. E isso é básico. Como é que a gente vai pular para a era da informação se a gente não tem o tijolo básico na informação, no nosso poder? Só para a gente fechar, queria perguntar em relação à privacidade das pessoas. Hoje, uma pessoa que esteja preocupada com o que ela está compartilhando ali no e-mail dela ou pelo celular mesmo, o que você recomendaria que essa pessoa pode fazer para tentar, de repente, diminuir um pouco dessa exposição que ela tem no espectro computacional? Eu acho que uma coisa que ela pode tentar fazer é usar software livre. Não é difícil, não dói. Está muito fácil. Existe uma grande comunidade disposta a ajudar as pessoas a utilizar o software livre. A segunda coisa é não ter medo da espionagem e da vigilância. Ela está aí e não são apenas as grandes agências internacionais de vigilância que realizam a coleta de dados indiscriminada. Isso pode ser, por exemplo, o seu chefe no trabalho pode querer instalar alguma coisa de espionagem. Porém, a gente tem... Se a gente não tem apenas a tecnologia, a gente também tem a lei. A gente tem o Código Civil, a gente tem a Constituição Brasileira, que garante, de certa forma, o sigilo das nossas comunicações. Então, a gente tem que sim que se comunicar. Preferencialmente, utilizando software livre, utilizando serviços que não sejam serviços gratuitos, porque serviços gratuitos, eles estão acabando, na verdade, você vende a sua informação em troca do serviço e ainda recebe anúncios. Se você puder pagar um e-mail, por exemplo, uma conta de e-mail, ou pagar uma conta muito barata de e-mail, você já está saindo um pouco desse regime. Porque, primeiro, você virou cliente, você já está sendo protegido pelo código do consumidor, digamos, com uma força maior. O termo de serviço é diferente do que um serviço gratuito. Então, procure fomentar um ecossistema. Antigamente, para acessar a internet, a gente pagava um valor e a gente já ganhava um e-mail. Já ganhava um espaço para fazer um blog, para se comunicar, por exemplo. Hoje, a gente paga muito para ter uma internet lenta. O e-mail é de graça, justamente porque a gente está fornecendo a nossa informação gratuitamente. Então, eu diria, em resumo, usar o software livre, na medida do possível, tentar cada vez usar mais o software livre, usar o quanto der. Segunda coisa, se você puder pagar pelo serviço, é muito melhor. Você tem uma proteção adicional, porque o serviço pago não vai necessariamente se basear em monitoramento da sua comunicação. Pode, mas não necessariamente. E, com isso, você ainda aumenta a sua proteção, porque você tem um amparo legal. E, bom, existem inúmeras outras medidas mais complexas. Outra coisa é apoiar a comunidade de software livre, que está buscando soluções para esse problema.